E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, apesar de uma coisa que, tipo assim, que outra pessoa no meu lugar talvez não estaria tão de boa assim. Aconteceu uma coisa, né, nesse processo de venda do meu carro, do Audi R8, que me chateou bastante, sabe? Uma parada assim, mano, que, né, vou explicar pra vocês o decorrer disso tudo, vou explicar do começo ao fim, né? Pra vocês entenderem a situação e ver aí os dois lados da história, né? Até porque, tipo, toda história tem que ser ouvida dos dois lados antes de ter, assim, um julgamento. A gente não é juiz, a gente não é Deus, a gente não é nada, mas antes da gente falar se tá certo ou se tá errado nessa, eu preciso explicar pra vocês. Cês sabem aí que já faz um tempo que eu tô vendendo o Audi R8 e apareceu aí pra mim várias propostas nele, várias propostas mesmas, tipo, proposta de carro, proposta de venda, proposta de troca, né, proposta de carro de maior valor. Apareceram várias. E essa que aconteceu agora é uma parada, assim, que talvez me deixou um pouco chateado, um pouco chateado. Vou explicar pra vocês. Só vou pedir antes aí, ó, pra vocês já deixar o like nesse vídeo. E lembrando aí, gente, que eu tô fazendo a rifa de um iPhone 12 Pro Max, novinho na caixa, por apenas R$2. E você pode concorrer comprando quantos números você quiser por apenas 2 pilas, mano. Um iPhone 12 Pro Max, novinho na caixa. É o mesmo celular que o meu, o atual, né? Ainda não chegou no Brasil, o 13, que é o único que vem depois do 12 Pro Max. Então, ótima oportunidade aí, num preço muito bom pra vocês aí, ó, que tem vontade de ganhar um celularzão desse. Vou pegar aqui, pra me pegar uma carona, né? Vou pegar uma carona de Hoverbird, né, mano? Waiting for Bluetooth, can I do? Ok. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Só que consigo andar em cima aqui? Consegui. Uhul! Roda, piô. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ali no carro, vou mostrar pra vocês, né? O carro, vou mostrar o que tá rolando, né? Vou mostrar pra vocês também o que eu fiz nesse tempo aí, né? Nesse tempo aí em que eu tô negociando o carro, né? Preciso mostrar tudo pra vocês, igual eu falei. Tem que mostrar aí os dois lados da história, né? Se não mostrar os dois lados da história, tipo, fica a coisa pra trás, né, rapaziada? Bom, fazer o seguinte, vamos descer ali na garagem, né? Vamos lá mostrar o áudio de R8 pra vocês, pra eu me explicar aí a situação. Ó, R8 aí, né? Bichão aí, quando se for, mano, vai deixar saudade, hein, rapaziada? Né? Vai deixar saudade, ó. Esse aqui, hein? Pretão, hein? Que bandido, cara. Bandido esse pretão aqui, né? Mas a gente tá falando de R8 de brinquedo, não. A gente tá falando de R8 de verdade mesmo, de R8 de verdade. Falando nisso, meu R8 subiu o valor dele na tabela FIP. É lógico que o meu não vai valer, né? Tudo que vale o da tabela FIP. Porém, se eu não me engano, o da tabela FIP já tá acima de R730 mil. Já tô vendo gente vendendo aí a R750, né? Tem modelo 2014-15 que tão vendendo a R800 e pouco. O meu é R14-14. Então, mano, vocês veem que a pandemia mudou muito o preço dos carros, sabe? Mudou, tipo assim, demais. Ó, vamos descer lá? Vamos aqui, vamos aqui, vamos lá na garagem. Ariba! Ariba acelerando. Daqui já não dá pra descer mais. Que pena, né? Ó, aqui tá o brabo, né? O lado que bateu, rapaziada, foi esse lado aqui, né? Esse lado que vocês tão vendo aí, ó, que tá, mano, perfeito, velho. Tipo, ó, vou mostrar a frente aqui pra vocês, ó. Dá! Brabo demais, papito, brabo demais. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. E, ó, fiz até uma vistoria dele, mano, tá ligado? Fiz uma vistoria aí completa, né? Essa decra aqui. É a melhor vistoria que tem, no caso. Tipo, a vistoria mais completa. É a vistoria, assim, que aponta, tipo, tudo no carro. Aponta tudo que tem, tipo, se foi pintado, se foi retocado, né? E a vistoria apontou certinho, né? Que, no caso, apontou ali o capu, a parte da frente, né? Foi comprado um capu original, né? E ele foi pintado de vermelho ali junto com o para-choque também, que foi comprado original, né? Então a vistoria apontou aí nada mais, nada menos do que é o certo, né, rapaziada? Ó, vamos dar uma ligadinha? Vamos dar uma ligadinha, né, mano? Dá aquela ligadinha nele, né? Eu andei agora de manhã, né? Já que eu levei um golpe, então eu posso andar, né? Tipo... Aí, o brabo tá aí, ó. Sonzeiro aqui na pente. Né, rapaziada? Mano, louco, velho. Ó. Coloquei nem no Sport, hein? Se colocar no Sport. Mas, acho que não muda nada a parada por tal Sport, rapaziada, porque o Sport é o câmbio. Tá louco, mano? O bagulho em pé, hein, tio? Tá maluco, filho? Tá maluco, mano? Cê é doido, 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 mano. Aí. E, rapaziada, o negócio é o seguinte, cês viram, né, mano? Que, tipo assim, carro, vai... Não tem, não tem o que falar. Não tem um sequer detalhe. Depois que foi feita aí a pintura, mano, da frente, né, foi batido, foi vitrificado inteiro. Então, tipo, cês tão vendo aí a condição do carro, né? E, tipo assim, eu tinha pegado, né, e conversado com o rapaz, né, que ia comprar o Audi R8. Ele combinou comigo, tudo certinho, né? Ele disse que ia comprar o carro, só que ele queria uma vistoria atual do carro. Porque a vistoria que eu tinha, né, foi a vistoria que foi feita quando eu comprei o carro lá do Tecar, né? Foi feita uma vistoria lá, que não era essa décora aqui, que é a mais top, né? Foi uma outra. E aí, a gente fez, né? A gente fez, igual eu falei pra vocês, apontou o que tinha de apontar aqui. Só que aconteceu a seguinte coisa, né? Aí que entra aquela parte que eu falei pra vocês, que a gente tem que ver aí os dois lados da história. O negócio foi o seguinte, a gente já tinha combinado, né? A gente já tinha combinado, já tinha feito um contrato de compra e venda, que a gente ainda não tinha assinado. A gente ia assinar esse contrato aí, nesse dia que era pra gente se encontrar. Como o cara de longe, ele tava vindo de longe. E na hora que ele chegasse aqui, a gente ia fazer tudo. Ia assinar o contrato de compra e venda e ia assinar o recibo do R8. Vocês vão entender, vocês vão ver o que que eu tô querendo dizer aqui. Antes, ó, já vou falar pra vocês lá no meu Insta, que ó, vou sortear aqui, mano, essa fanzeira aqui 2020. Isso aqui tá parecendo o programa do Silvio Santos, né? É iPhone, é fanzeira, motoca aqui 2020. Mano, top demais essa moto, viu? E pra participar, pra poder ganhar ela, não paga nada. Só vai lá na minha foto lá e segue as regrinhas, tá? A parada que rolou foi o quê, né? A gente pegou, combinamos aí, né, dele pegar e vir pra cá. E, mano, combinamos assim que eu até tive que acordar mais cedo, né? Tive que até acordar mais cedo. Tipo, a minha cara de sono. Meu Deus do céu, mano. Tive que acordar, tipo, umas duas, três horas mais cedo do que eu tô acostumado. E aí, mano, tipo, na hora que eu acordei, tinha uma mensagem dele. E ele, mano, ele ia vir, tá ligado, com o guincho. Ele ia vir com o guincho, porque a ideia dele já era levar o carro, né? Ele sabe que o carro já foi batido, né? É muito difícil uma pessoa que não sabe o que esse R8 aqui teve aquela batida lá, né? Tipo, mano, o bagulho viralizou no Brasil inteiro. Não tem como ninguém não saber disso, né? Tipo, não tem. Mesmo se não soubesse, eu também não ia esconder, né? Porque eu sou uma pessoa honesta e eu acredito que o topo não é pra quem sobe passando a perna nos outros, né? Uma hora você cai, só que daí você cai muito grande e você não vai conseguir se levantar de novo. Então, por isso, eu sempre prezei aí, né? Evoluir sem estar passando a perna em ninguém. Ele ia vir com o guincho dele, tá ligado? E aí, mano, na hora que eu acordei, eu vi que tinha uma mensagem, né? Ele falando que não ia conseguir vir porque o guincho deu mancada com ele. Aí, tipo, eu pensei, falei, mano, tem guincho aqui em Londrina, né? Falei pro cara, ô, mano, o negócio é o seguinte. Pede um guincho aqui em Londrina. Vem de carro, vem pra cá de carro. Até porque você vem no arzinho-condicionado, vem gostosinho aí. Vem até mais rápido e chegando aqui, você manda um guincho pra levar o carro, caso você for ficar com ele. Só que aí, mano, a conversa começou a mudar, né? Porque eu vi que teve um pessoal que, tipo, que pegou a foto do meu carro e colocou em grupos de Facebook sem minha autorização. Sem minha autorização, rapaziada. Tanto que tamparam até a placa do carro. E ali, mano, a partir do momento que os caras já pegou sua foto sem sua permissão, já tampou a placa, tá fazendo um negócio que não tem nada a ver com você, virou fuleiragem. Virou fuleiragem. Daí ele veio falar pra mim que, tipo, que estavam vendendo o carro por outro valor, uma coisa assim. Sendo que, mano, meu carro, ele não tava anunciado no Facebook. Nunca nem pensei em anunciar no Facebook. Eu até parei de usar o Facebook. E bem que eu podia, viu? Porque eu tenho uma página no Facebook lá, Mike021, ou Mike Moraes Oficial, não lembro, um 2.4 milhões de seguidores. E mesmo assim, eu falei, não, deixa o Facebook. O Facebook pra mim já tá entrando no tempo das cavernas aí. Tem alguns vídeos meus lá. Se vocês quiserem ir lá ver, pode ir. Eu sei que, assim, eu achei muito estranho. Eu achei estranho, porque eu comecei a pensar, mano, será que aí nessas horas, tipo, a parada do guincho é real? Será que, tipo, o cara realmente queria comprar o carro, não tava só me enrolando? Ou que iria me encontrar? Porque ele até me falou uma hora pra mim ir lá na cidade dele, levar o R8 pra ele ver lá. Então, eu já achei isso meio estranho. Mano, é uma parada, assim, bem confusa. Muito confusa mesmo, sabe? Então, por isso, eu vim falar desse assunto. Eu não sei, né, se eu fui trollado, se eu fui golpeado, se eu fui enganado, se eu fui tapeado. Se foi uma coisa do destino. Deixa aí nos comentários. O que vocês acham disso? Mano, por um momento, eu achei que hoje ele ia embora. Mas eu vou te falar bem a verdade. Eu fiquei feliz, porque, mano, eu vou passar mais uns dias com o meu carro. Nossa, eu não tava preparado pra essa despedida, mano. Eu não tava, te juro, rapaziada. Juro pra vocês, mano. Eu não tava preparado pra se despedir do R8. Eu não tava, mano. Tipo assim, sei lá. Sabe quando você, tipo assim, não tá preparado? Eu ia acordar, mano. Ia encontrar o cara. Ia entregar o carro pra ele. Ia ver o carro indo assim, ó. Sabe? Ia ser um negócio muito triste. Então, por isso, eu nem tô tão triste assim. Mas, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso aí que aconteceu. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui!